Vai, Corinthians! Olha só, só podia ser o Corinthians. Vem aqui o marido dela, é São Paulino. Vem cá, mostra a camisa aí pra nós. Aí é tricolor hoje, é isso aí. Gente, estamos aqui no Mercadão. Programa Tribuna do Povo, pra toda a Baixada Santista. Guarujá, Santos, Merdioga, Praia Grande. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Miltão, ele que estava com probleminha no joelho, mas está de volta aí na Tiva, né? Estamos aqui na rua, lugar número 21. Então, dá uma palavra aí pra eles aí, Miltão. E a pessoa da Baixada Santista, tudo bem? Esse é o nome de vocês. Já é o Rei Miltão, hein? Satisfação de revê-los aí novamente. E aproveito pra mandar vocês rápido no Mercado, na sua oportunidade de acertar aí. Com certeza. Qual as novidades pra nós aí, Miltão? O que que tem? Essa daqui, você me deu agora uma presquinha, né? Então já fala isso aqui, né? A novidade é que está chegando em Natal, com a nacional da melhor qualidade possível. Tem decoupon, tem peixe, tem ameixa, tem a famosa rolando. Fica rico, dá aqui a boa sorte. O que é isso? Aquela visão, né? Continuando. Miltão trabalha aqui há muito tempo. E já viu, né? Muita gente do Brasil inteiro. Tem gente do Nordeste. Tem gente de longe, né, Miltão? Pessoal, gente do mundo todo. Acabei de ver uma pessoa da Alemanha ali agora. Então é isso. Quero convidar o pessoal da Baixada Santista pra vir aqui na Rua K reforçando. E realmente a melhor casa de frutas aqui do Mercadão, o Cantareira. Pega a Rua da Cantareira. Tem estacionamento aqui por perto. Muito fácil, né, Miltão? É prática, é fácil. Que horas abre, que horas fecha? Abre às 6 da mulher. Vai até às 18 horas. Só não no domingo, que só até às 16 horas. Ok. Tá todo mundo convidado, então. Sejam muito bem-vindos. Venham todos. Grande abraço. Pra você ir lá. Pra você ir lá.